Saindo daqui agora, carro carregado, Crato, Crato, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube, iniciando mais outro vídeo, gravei um vídeo aí, vindo de Pernambuco para o Ceará, Crato, terra do Cariri, aí agora vamos saindo da terra do Cariri para Pernambuco, Pernambuco, eu mostrei durante a noite, agora mostrei durante o dia, é, exatamente, o dia melhor de conhecer, galera aqui bota descendo aí, você está doido, bota o jogo, está vindo e pisa, pisa com força, e as ruas aqui é tudo igual, é tudo parecido, é tudo parecido, é tudo parecido, eu entrei de uma rua errada, para o lado, ao contrário, é a mesma coisa, espertinha, você está doido, aqui nós estamos nas alturas, nas alturas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, a gente está lá, no destino, 10 horas da manhã, agora está só 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 e 6, quando for 8 horas, 20 horas, a gente está lá, no máximo a gente está lá, o chofer hoje vai pisar com força, não, não, hoje eu vou botar para chutar gasolina com força, é, embora, só para tomar água, só para tomar água, você está doido, motorista, o carro vem descendo a pressão, quando chega aqui, chega aqui, buraco, fraquinho, e o carro está carregado, carregado até o talo, tem aquela caída de pina, vixi, torar os enfocados, tudo, vai ser no procedimento, vai ser no procedimento, vai ser no procedimento, vai ser no procedimento, olha o colora, olha a família chofer, fazendo as entregas de quina, se não as contas, se não as contas, acumula, acumula, 300 voltas, quando a gente chegou, eu pensei que não ia chegar mais não, estava entrando em modo de entrada, e ontem a gente desceu a Serra do Carií e não sabia, Serra Grande danada, se parece, o braço do cario, que é o carro aqui, Serra e Alta, ali Já estamos no Juazeiro O cráter já ficou no retrovisor Você está doido, motorista Subir agora ali a Serra do Cariri Serra e Alta O cara gasta quase uma hora de lado e do cráter Para chegar em Barbalha Barbalha, né? Barbalha Ih, moral, fecha a porta do teu carro Senão tu fica sem ela Tu é doido Toma aí E de dia não dá sono no cara não Não pode dar, amigo Não pode dar Não dá sono não O cara fica só enfadado, mas não dá sono não E vamos embora Já estamos subindo a ladeira do Cariri Serra do Cariri Aqui é uma serra É uma serra, não é uma covadinha Olha aí, segunda e a parte de primeira Sentada do motorista 45 quilômetros para a divisa Será que o Pernambuco aí? O chão foi lá de Pernambuco Pernambuco É, esse cara aí Carrega fruto Lá de Gravatá Volta muito, não? É De Gravatá para trazer para cá A rocha chão fechada Volta para subir que eu vou voltar de novo na conexão A gente desceu a serra numa liga ontem Pô, e a serra que eu botei no meio da faixa Poxa Bala pegava Não, e sim Não tem terceira só Setador de motorista Eu só vi o barulho do freio motor Filmar um pouquinho da serra, né? Para vocês aí Para vocês ver a serra Serra do Cariri E de cima fica uma visão bonita da mão Visão massa Massa demais Esse vídeo aí postar mais tarde Lá para de tarde Para a galera curtir Setador Setador Buscando Suposto para a lança demais Aí embaixo fica tremendo Tremendo É Vem botando o editor de imagem Para não estabilizar Para estabilizar Setador Olha aí Doce não Serra massa Top de linha Top de linha E a serra continua Você tá doido É umas meia hora de serra assim E daqui a pouco Vamos apertar a mão do Primo Ali As digitais do Primo Ali Que tá vindo de Caruaru Tá vindo no nove eixo Carregado de combustível Com grado Marcioneiro Musilão Até o Musilão E bora lá em Pacaju Fortaleza Se tá doido Motorista A serra abençoada Mandei usar para ela Ele tá por outro Primo Ele disse Caruaru Eu tô com cara Nas suas terras Ele disse Uma coisa Aí se encontra no caminho Ele disse Tá certo Se tá doido Se tá doido Até aliviar a mão um pouquinho Depois começa a ladeira de novo Carnaval passou Já tá vindo aí É o São João Carnaval já era É o menor vestido De Emília A fomega de pano E tá tudo certo Todas as entradas Aqui no Ceará É tudo parecido É Toda a mesma coisa Acho que é por causa das pedras Essas pedras É vermelhas É tudo vermelha Eita doido Agora descircula de novo Descircula de novo Olha aí Geocítio Riacho do meio Pá do S Pá do S Aqui é um S mesmo É um S mesmo Cê tá doido Que tacua Diferenciada Olha a mulher aqui é diferenciada Milota moto Carro É São Paulo Desenvolvado aqui é boleto Desenvolvado Vem a arma É doido Se o campeão não tiver motor Sobe o nome dele Fede pra voltar Ele sozinho Faz a volta e volta Ele não aguenta mais não Jofé Para de acelerar E pisar nas minhas conexões Não é Mateira do Sarabó Carro Jardim de Vizepelam Ceará Balneado Balneado Do Caldas Direito aí É massa Piscina aí Piscina Piscina A água daqui é gelada não Aquelas coisas Rapaz Só a serra é grande Vem Serra Já foi uns 15 minutos Que tá subindo aqui Mas acabou não Acabou não Já Jardim de Vizepelam Divisa 44 Cedro 45 km Pediu primeira Não Pediu primeira Ladeira Sem comparação Essa rampa Aqui Você tá Quando eu Vê O meu pensado Ó Divisa de estado aí Pernambuco Para o Ceará Se tá Doido Motorista Vem aqui Sarabó Saiu do estado Do Ceará O Tapetão Aí vai entrando No estado De Pernambuco Vem a merda Vou dar Vista não Uma porcaria Se tá Doido Motorista Vem quem Aguenta Vem no Tapetão No estado Do Ceará Do meu jeito É saindo de Alagoas Saindo da Paraíba Quando chega Do Pernambuco A merda Tá feita É uma falta De investimento Da Ruta Não Você tem que Cuidado Para a história Pneu Que é uma caminhão Sacava tudo É uns buracos Que cabe o caminhão E a carga Junto E a gente No Tapetão O cara Vem numa vibe Da Luta Alegre Tá um par Aí quando vai Divisa Lembra que é Pernambuco Acabou Essa alegria Do chofer Acabou Eita Doido Motorista E o tranquilo Sem fazer A baliza Aí quando chega A gente tenta fazer A baliza de novo Essa situação Até pegar A merda A C-105 É desse jeito Desse tipo Dele Dá nada não Você deve Qualquer coisa Aí no caos Aqui Se o cara Fora a noite Porque Cuidado Já era Estoura pneu Vira caminhão Eita Doido Motorista Saindo da joia De estrada Agora vamos pegar A C-116 A BR mais 4 Da Laveia Passa o filme Passa o filme Tem a BR que morre O Brasil Tem que morre Eita Logo Quando a gente entra Eita Olha outra Só nada Agora nós vamos pegar A BR que só passa nada Só passa nada Agora Qualificado não Se a mostra Se a mostra Aqui o chofer Fica feliz Né chofer Ah se eu Fica alegre Sai de um sara Bota aquele ali Por lá De cima do outro Não é refúdio Só que você anda Com os pés Aqui acelerando As conexões As conexões Os caminhões Vai respondendo As pedaladas Agora ali Até o caminhão Sofre Até o caminhão Sofre Quando eu fui pegando A divisa O caminhão já queria Fazer a roda E voltar De novo Sabe Vai passar Isso aqui De novo De novo Tá sarafou Oxe Eita Doido Motorista Não O carro chegando Aliviado Solto É O botão Parece que não tem peso Não Para a puxada Verdade É Se a Ará Ficou no reclam Os ovos Ali Agora Estamos em estado Pernambucano Passar em Salgueiro Pegar a 232 A PR do chofer Minha PR Ali A PR do chofer moral Ali É o 232 Que outra coisa Que outra Outro mundo Já Tapetão Eita Que nós Vamos mostrar A ferrovia E a transposição Não sem água A transposição Aí Aqui É A transposição A transposição A transposição A transposição A transposição O chofer Está Abriu espaço Para o outro Passado O chofer Dá para descer Agora Na água Não está A transposição É A transposição É É A transposição O chofé vai numa liga no sábado Não é nada Chega ali Esqueci até o salgueiro 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 Pernambuco Perra do Salgar E aqui é a vista do momento A vista Mas aqui não é a frase do chofé Porque eu gosto tanto de viajar Por causa da vista Mais fofo de vista E vista melhor do que essa E vista melhor do que essa Olha o atenduzinho ali qualificado Olha aí, de quina Olha a galera da aventura É lá na pressão A fruta aí Não bobe Tem a mercedinha Tá Pegada de coco Pegada de soro Você tá doido Você tá doido É, ele tá moçando Vai beber Não vai pegar de cima Olha aí a vira do momento aí Só um tapetão 116 Estou chegando Transposição em São Francisco Galera de moto aí Só de quina galera Só não tem água A água não tem nada A indústria aí trabalhando com força